Este é um grupo de cães selvagens. E aqui está o que eles procuram, um grupo de impalas. Os cães aceleram o passo. Os impalas fogem em bando, mas os predadores não os perdem de vista. Eles procuram os animais mais fracos. Os mais velhos, os doentes e os filhotes estão na mira. Quando identificam o alvo, os cães selvagens disparam para matar. Mas eles não podem arriscar perder o alimento para leões e hienas. Os cães selvagens não fazem barulho. Eles comem o mais rápido possível. De repente, um leão aparece nas redondezas. E os felinos são fortes e destemidos. Os inimigos se encaram. A matilha se divide. Parte protege os bebês. E os demais tentam atrair o leão para longe dali. A estratégia é arriscada e pode ser fatal para os animais adultos. O leão fica confuso, cercado pelos cães selvagens. Mas a situação ainda vai se complicar. O leão está prestes a receber reforços. O resto da família está a caminho e vai matar o que aparecer na frente. Os felinos cercam a área. A única chance é correr para garantir a sobrevivência. Um dos filhotes se perde do grupo. Será que ele vai conseguir escapar? Minutos depois do ataque, os cães contam os feridos. Eles são muitos. Mas onde está o filhote que se desgarrou do grupo? Os adultos começam uma busca. O filhote aparece. Ele conseguiu escapar da emboscada. Mas o irmãozinho dele não teve a mesma sorte. Os pais procuram um sinal de vida. Mas é tarde demais. Os leões são os maiores matadores de filhotes de cão selvagem. Mas eles não os comem. É tudo uma questão de território. Os felinos não suportam competição. Depois do ataque, o grupo descansa. É hora de cuidar dos feridos. É hora de cuidar dos feridos. Foi um dia difícil para eles. Especialmente para os filhotes que aprenderam da maneira mais dura, que precisam ficar unidos para sobreviver. É hora de cuidar dos feridos. 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 É hora de cuidar dos feridos.